Olá amigos, meu nome é Lohan Rey, estou aqui para te apresentar o novo chacreamento Lagoa Dourada Parque na região da Serra do Cipó, ele fica localizado no bairro da Meneira da Palma que são chácaras urbanas a 59 km de BH, elas são planas, com grande lago de pesca por 49 mil entre em contato com um dos nossos consultores e venha para o Lagoa Dourada Parque